A partir de hoje, começa a ser emitida a nova Carteira Nacional de Habilitação, que poderá ser usada em outros países, já que tem tradução em inglês e espanhol. A nova CNH passa a atender requisitos internacionais de identificação e poderá ser utilizada no exterior. São códigos facilmente interpretados por agentes de trânsito de outros países. O documento também ganha o código MRZ, o mesmo utilizado nos passaportes, que permite o embarque em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Lucas, de 19 anos, joga profissionalmente num time de Portugal. Driblar em campo, ok. Quer agora tirar de letra a carteira de motorista. Começando a dirigir agora, eu tenho o conforto de ter um documento brasileiro meu lá, onde eu for, as pessoas vão poder ter essa facilidade de ler o meu documento. Para evitar fraudes, a nova CNH traz elementos gráficos, além do QR Code. O documento também traz uma nova cor. Além do verde, terá detalhes em amarelo e poderá ser expedida em dois formatos, o físico e o digital. Mas ninguém precisa ir correndo aos detrans para trocá-la, já que a substituição não é obrigatória. A ideia é que isso ocorra quando o motorista fizer a renovação ou pedir a segunda via. Ela continuará valendo até que expire essa data. Quando tiver que renovar, o condutor procura o detran onde ele fez o registro da sua habilitação e aí já será expedido um modelo já no novo padrão. A nova versão da carteira de motorista identifica o tipo de veículo permitido para cada condutor, a profissão atual e possíveis restrições médicas. E seguindo a política de inclusão social, o motorista poderá acrescentar no documento o nome social e a filiação afetiva. Uma demanda da sociedade onde terá a inclusão do nome social, a inclusão dos pais afetivos, trazendo com isso mais informação ao agente fiscalizador e atendendo aos condutores do sistema viário.